A gente veio trazer, expor para a deputada, para os vereadores e posteriormente, depois dessa reunião, a gente vai reunir com o prefeito também o nosso cronograma de obras aqui para Brasileia, o nosso planejamento de obras e colocar a necessidade que a gente tem também de estar estabelecendo parcerias com o município. Hoje o município poderá assinar esse termo juntamente com o governo do estado, já que é uma obrigação das prefeituras e o governo do estado sensibilizado, vendo a situação, está ajudando. Justamente. O governo do estado, através do Iteracri, pode ajudar as prefeituras, mas em sendo uma responsabilidade prioritariamente das prefeituras, a gente só pode estar atuando, o governo só pode entrar se tiver essa parceria que é construída através de um termo de cooperação com as prefeituras. Só com esse termo que a gente é legitimado a entrar no município e trabalhar em parceria com as prefeituras. Hoje você sabe qual é o trabalho que foi feito já? Quantos por cento já foi feito no município de Brasileia? Falta muito bairro ainda? Hoje Brasileia tem dois bairros já trabalhados pelo governo do estado, em parceria com a prefeitura. Foram dois bairros já que tiveram seus títulos entregues e agora a gente já está com o planejamento de entrar para trabalhar em mais dois bairros. A gente fica muito feliz, fizemos alguns contatos em Rio Branco, fizemos visita lá no Iteracri, conversamos com a Janaína e equipe, encaminhamos documentos pela Assembleia Legislativa solicitando esse reinício dos trabalhos. Evidentemente que o estado tem toda a disposição dessa política, de dar continuidade a essa política. Só aqui em Brasileia foram mais de 1.300 lotes legalizados e evidentemente que nós temos uma demanda maior na área urbana, na área rural. Há essa predisposição por parte do estado, da equipe do Iteracri, da própria Janaína como presidente. Agora, é importante que também haja uma permissão por parte dos municípios e é nesse sentido que a gente tem feito essa articulação, não só aqui com Brasileia, estivemos em Chapuri também fazendo algumas conversas lá com as lideranças, aqui em Epitácio Holândia, ali em Assis Brasil, principalmente na região do Alto Acre, que a gente tem essa relação mais presente. E é importante que as prefeituras, através de seus representantes, seus gestores, possam também sinalizar positivamente, porque precisa de uma contrapartida, é uma parceria do estado e do município. Agora, o ganho social que esse serviço traz para a população é muito gratificante, é muito significativo, é a legalização da terra, é a possibilidade de financiar junto às instituições financeiras um crédito para poder reformar, para poder construir a sua casa própria. Além disso, a própria prefeitura amplia a sua arrecadação própria com o ITBI, com o IPTU. Então, todo mundo ganha. E nesse sentido, a gente quer aqui, mais uma vez, agradecer a vinda da Janaína, de toda a sua equipe e, certamente, a gente vai ter um resultado muito favorável. E esse trabalho reiniciará com a participação efetiva do estado e, sem sombra de dúvida, também com a sensibilidade dos municípios, principalmente aqui de Brasileia.